Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que você tem ouvido? São sons de sirene. Você não ouve? Elas não me deixam ver o meu direito. Você já parou pra pensar? O que você se torna a ouvir essas sirenes iguarem? O que quer dizer? Que elas são reais? Nas verdadeiras emoções a gente só experimenta intensidade, delírios, passagens. Delírios e alucinações ficam em segundo plano. Quer dizer que eu tenho que vivê-las? É isso? Tudo é vida. Tudo é para ser humano. E nada disso é representativo. Bem... Jonas, vou te passar uma nova medicação. Tenho certeza que te fará muito bem. Semana que vem nos encontraremos novamente. Você vai me dizendo como tem reajuda, ok? Ok. 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 Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 8, 7, 8, 9, 8, 7, 8, 9, 8, 7, 8, 9, 9, 8, 7, 7, 8, 9, 9, 8, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 7, 9, 10, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 21. Pode entrar Oi, doutora, eu sou a Vera Prazer, Vera, sim, se falou Obrigada Me desculpe, meu desculpe Imagina Depois eu retorno à liberação Depois eu retorno à liberação Comunicação contínua, imediata, com recomeço imediato A mesma coisa, com recomeço retardado Comunicação descontínua, imediata, com recomeço imediato A mesma coisa, com recomeço retardado Comunicação retardada, com recomeço imediato A mesma coisa, com recomeço retardado Desjunções O que seria de nós sem elas? Bem, Vera, vou te aceitar uma medicação Tenho certeza que vai te fazer muito bem Ok, doutora Vamos ver como você reage Obrigada 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 Obrigada